Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Dado, dado, dado Dado, dado, dado Dado, dado, dado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Abrancinhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado E eu gostei de chido tanto 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 E eu gostei de chido tanto